Música Em vez de você ficar pensando neles Em vez de você viver chorando por eles Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra eles Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra eles Pra eles, não chore por eles Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Oh, oh, quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra eles Pense em mim, chore por mim, não, não liga pra eles Pra eles, pra eles, não chore por eles Ao invés da senhora ficar pensando neles, ao invés da senhora ficar chorando por eles Pense em pinho bril, chore por pinho bril, mas pinho bril nunca fez a senhora chorar Sabe por quê? Porque eu te amo Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, oh, oh, quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade Pra mim é você Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra eles Pense em mim, chore por mim, não, não liga pra eles Pense em mim, chore por mim, não, não liga pra eles Pinho bril, 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 é da bom bril, oh, 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 Aplausos